Galera, beleza? Wendel, Giro Moto Parts, quem fala, falar sobre o sistema Bling. Pra mim, foi algo diferente da minha empresa. Antigamente a gente utilizava um sistema com uma CPU, com servidor físico, e a gente tinha um certo preconceito em relação ao Bling, ou a qualquer sistema online, porque você deixaria seu banco de dados nas nuvens, em algo que você não tinha controle. Então, pra gente, foi uma quebra de paradigma, foi algo totalmente diferente, e hoje, a Giro Moto Parts se tornou uma potência, também, principalmente, devido ao sistema que foi implantado, que foi o Bling, que pra gente foi algo surreal. Então, se a gente for indicar um sistema que é que controle o seu estoque, contas a pagar, tudo dentro da sua empresa, a gente indica o Bling, que é uma ferramenta magnífica. Beleza? É isso aí. Legenda Adriana Zanotto